12 horas e 16 minutos, junho é um mês maravilhoso, né? Junho é um mês que tem a festa do Cupuaçu lá em Presidente Figueiredo, tem a festa do Boi lá em Parintins e tem também muita festa junina. E tem gente que tá aí aproveitando já pra fazer uma quadrilha show de bola, principalmente o pessoal da sabedoria, é o pessoal da melhor idade que vai trazer aí um arraial show de bola. Coloca na tela pra mim. Festa junina já virou sinônimo de alegria. Há seis anos, o casal Lenir e Paulo não perdem uma edição do evento. A gente incentiva a gente vir pra cá, né? A gente faz alongamento, a gente faz aula de dança, a gente faz bolero. Aí tudo a gente tá levando a vida por aqui. Dona Celivalda, que participa há três anos das atividades do Centro de Convivência, contou que mudou de vida. Eu falo pra minhas colegas que estão sozinhas em casa, lá sentada, esperando a morte, venha pra cá, que aqui é bom, a gente é feliz. Além da quadrilha tradicional em qualquer festa junina, o concurso de fantasias João e Maria inspirou os participantes. Foi uma ideia assim das idosas, né? A gente tem uma cultura de brincar com os idosos, é sempre bom a gente brincar com eles, né? Pra mostrar que a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Até os professores entraram na brincadeira. Naldo e Dalva são casados e dão aulas de dança no Centro de Convivência. Eles contam que as atividades são uma alternativa para os idosos se livrarem da tristeza e até mesmo da depressão. Aqui eles encontram uma família, encontram amigos, encontram pessoas para desabafar e aqui é o segundo lado deles. Eles extravasam tudo, né? A depressão, o cansaço físico, o mal-estar, a bucite, tudo que eles chamam, né? Então eles extravasam aqui. Seja homem, mulher, jovem ou da melhor idade, o mais importante para esse grupo é se divertir. O evento está na sétima edição e este ano comemora também o Dia do Meio Ambiente. Eles estão fazendo a festa, confeccionaram a fantasia e para homenagear o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós resolvemos reciclar tanto na ornamentação quanto na vestimenta. Então reaproveitamos muito material nos anos anteriores. Gente, eu acho legal isso. Nada de ficar esperando a morte chegar, não. Vamos viver feliz com os amigos. É bom dizer que a gente tem várias famílias. A família do sangue não é a única família que a gente tem, não. A gente tem que ter amigos para ter outras famílias para chegar a esse ponto aí da vida, curtir muito e com alegria. Vamos conversar com a banda Chamar. Vamos. Chamar? Chamar, certinho. Chamar. O que significa chamar, Célio? Deus presente. Olha aí, que show de bola. Esse é o Célio Costa. Eu ouvi o Célio cantando na missa lá do São Sebastião. Toda segunda-feira eu ia para lá para a missa. O Célio estava lá cantando. No domingo também, às quatro horas, cinco, seis, sete. Fazia todo aquele plantão lá do domingo, né, Célio? Era, era. E olha só, onde é que você está cantando hoje? Hoje a gente canta toda terça-feira, às 19h30, na paróquia São José da Belo Horizonte, aqui na Rua Belo Horizonte, próximo ao Boliche, que não conhece. Então, toda terça-feira a gente está lá. Olha aí, Ingrid. Foi por isso, né, Ingrid? Entendi tudo agora, hein, Ingrid? A Ingrid vai lá para a missa toda terça-feira, né? Entendeu, né? Entendi tudo agora. Entendeu, né? Mas sempre quis te trazer aqui, viu, Célio? Obrigado. Vamos deixar aqui registrado, que o Célio canta músicas maravilhosas. E, claro, eu não podia deixar de pedir as minhas músicas preferidas e uma delas... Ah, sim. Vamos, coloca o telefone aqui, já colocou aqui o telefone? Coloca aqui o telefone. Não dá, não? Qual é o número para contato? 9-8-4-17-5-3-6-1. Luana, está anotando aí? 9-8-4... Nota, Luana, por favor. Anota, Luana. 9-8-4-17-5-3-6-1. 5-3-6-1. O Célio vai cantar agora... Restauração, é isso? Restauração, é uma música. Eu adoro essa música. Pedi de joelho, praticamente. Já, já eu vou trazer o resultado da promoção para você. Vai que é com vocês. Vamos juntos. O pedido da Márcia é uma ordem, né? Deus vê o coração, sonda com a compaixão, e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor, de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que te causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor, e creia, Ele é fiel, justo ao seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão, e abra o seu coração, volta pro seu Senhor, e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar, todas as barreiras passar. Todo pecado vencer, um novo homem vai nascer. Não, essa turma maravilhosa. Por favor, vai lá. O violão Júnior. E aí Júnior Belê? Guitarra Neto. E aí Neto? Belê? Bateria, na nossa bateria o Vitor. E aí Vitor? Fernandes. No baixo... Van Diesel, né? É o Vendizel, eu chamo ele de Vendizel. Dome! Um teclado, um teclado Adilson Santos. Eles estão de óculos de só, só pra fazer a fita que ninguém tá de ressaca aqui não, que quem canta música religiosa não bebe. Vou logo avisando. Não, não bebe. Gente, olha só, resultado da promoção, quem levou pra casa os CDs do Célio Costa, eu doei o meu, tá? Foi o Mário Graciele lá do Nova Vitória, Alexandra, Praça 14 e Eliane do Campo Dourado. Pode vir aqui amanhã buscar o CD que vai estar na portaria. Muito obrigada Célio, muito obrigada a banda. Toca a última música aí, que por um acaso eu também pedi, gente. Uma boa tarde pra você, até amanhã, tchau! Deus abençoe vocês, você tenha um feriado abençoado, como a Márcia falou várias vezes. Cuidado na estrada e por favor, se for dirigir, não beba. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e pra curar. Só é preciso confiar, se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas pra se aprender a amar, como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar. Tal como o sirineu, Cristo vai me ajudar. Não desista do amor, não desista de amar. Não desista do amor, não desista do amor, não desista do amor, não desista do amor. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar. Tal como o sirineu, Cristo vai te ajudar Me ajudar